Salve, salve, amigos ligados aí no Surf Guru! Brava Connection chegando na área, atualizando o boletim das ondas diretamente do nosso paraíso lindo, maravilhoso e praia Brava quebra ali com séries de um metro a um metro e meio o vento vem batendo no quadrante norte e nordeste agora com a intensidade um pouco mais forte a maré começou a secar, um ótimo dia de praia nesse domingo então vamos aderir a campanha de não deixar o micro lixo na areia e toda vez que você vir à praia retirar pelo menos três micro lixos e assim garantir para as próximas gerações esse lindo paraíso e a qualquer momento eu volto atualizando o boletim das ondas aqui diretamente da Praia Brava para todos vocês eu sou o Brava Connection, seu canal de surf, cultura e arte em mais uma conexão para o Surf Guru, melhor site de previsões das ondas do Brasil